Boa tarde, Hernan. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse caso foi nesse mercadinho, onde nós estamos aqui em Carpina, na Mata Norte, aqui de Pernambuco. Foi justamente aqui nesse caixa que o suspeito chegou e pediu para pagar um boleto de IPVA. Aqui é um correspondente bancário também, que faz pagamento de boleto, como se fosse uma caixa lotérica, mas dentro do mercadinho. Só que aconteceu, Hernan, o seguinte. Ele entregou o boleto. Esse boleto começou a ser passado no sistema, eram três boletos, numa somatória de R$ 1.007. E aí, ele depois que pagou os boletos, ele fugiu por aqui. Pediu licença, disse vou aqui pegar o dinheiro e tal, despistou e foi embora. As câmeras de segurança aqui do mercadinho conseguiram flagrar ele fugindo do mercadinho. Só que tem um detalhe. Ele fugiu, mas o boleto foi pago. Então, o golpe foi aplicado. Seu Adeilson Tavares, que é o proprietário aqui do mercadinho, ele chegou aqui, passou o boleto. O boleto foi colocado no sistema. Na hora que ele foi pagar, ele foi embora. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Hernan. Boa tarde a todos que assistem o programa de Hernan. Olha, ele chegou aqui, descaradamente, frio. Entrou, mandou minha esposa ver quanto é que dava. Minha esposa foi passando. Foi de passar para todo mundo aqui, que a gente conhece todo mundo. Sendo que nesse dia ela não se ligou. Ele tinha pego o IPVA e riscou a placa, riscou o chassi, o Renan Van. Graças a Deus, primeiramente, e ao comissário Bruno aqui de Carpina, que pegou o meu caso lá e passou a tarde todinha para identificar qual foi o veículo. Aí a gente identificou. Mas ele chegou aí com minha esposa, começou a fazer o pagamento. Na hora ele, eita, todo mercadinho nos montou, todo telefone no bolso, chegou aqui na frente do caixa e deu a carreira e não pagou. Aí ela registrou. Nem a gente sabia. Ele é um caba tão safado. Porque nem a gente sabia que ele, que a gente não pode cancelar esses boletos que é do governo, IPVA, IPTU. Não se cancela. Esses boletos de tributos não são cancelados. Não se cancela. Aí, o que é que aconteceu? A gente ligou para o banco sem saber que a gente não sabia. A gente ligou para o banco, aí a mulher disse, a gerente disse, não, não cancela, Tony. Não cancelaram para pegar o dinheiro primeiro. Mas a gente está aqui na inocência e confiou em todo mundo aqui em Carpina, né? Sabia que ele ia aplicar o golpe. Que ele ia aplicar o golpe. Não sabia de jeito nenhum que ele ia aplicar o golpe. Pega o boleto. O boleto está aqui, olha. Vou achar aqui, Jernão, o boleto para você ver como é que o golpe foi aplicado. Ele chegou com o boleto do IPVA e o detalhe, Jernão, é que ele apaga aqui, ó. Está vendo? Apagou a placa do carro. Ele apaga chassi, placa, renavão. Isso por quê? Porque depois que esse boleto passa no sistema, ele já é pago. Como ele não estava com dinheiro, ele correu. Só que, como é que a pessoa vai identificar agora se está apagada a placa, o renavão e o chassi? Só que aí, o senhor Adelson foi na delegacia, prestou uma queixa. E o comissário aqui de Carpina entrou no sistema, o comissário Bruno, e foi de um por um para a chassi. Um por um, ele procurou, passou a tarde todinha. A gente encontrou oito ônibus, parece que foi oito ônibus, foi seis. Aí quando a velha, tem um aqui em Olinda. Eu falei, então é Olinda, porque a placa do carro é de Olinda. Aí a gente localizou. Infelizmente, a pessoa do carro caiu em outro golpe também, não quer se identificar. Aí ela me perdoe, botou o dinheiro de volta na conta minha, mas ela não quis dizer quem foi a pessoa, com medo. Mas eu não tenho medo não, que eu quero que apareça. Que gente safada tem que aparecer e ser preso. Porque isso ele aplicou aqui, está aplicando em vários cantos. Porque ele sabia que não cancelava. Quer dizer, se ele sabia que não cancelava, ele vem aplicando em vários cantos. E o senhor até recebeu uma mensagem de WhatsApp, justamente com esse tipo de golpe. Pessoas prometendo pagamento de tributos e impostos pela metade do preço. Num grupo que eu faço parte aqui, agora mesmo, chegou, chegou no grupo aqui a mensagem. Deixa eu mostrar. A mensagem, pagamento de tributos pela metade do preço. Eu acho que a pessoa que está fazendo isso... Ele promete esse pagamento pela metade do preço, aplica um golpe como esse e fica com o dinheiro da vítima. Fica com o dinheiro da vítima e faz duas vítimas ao mesmo tempo. Duas vítimas, né? Quem entregou o boleto e também aqui quem está passando esse boleto. É verdade. Deixa eu só achar aqui o... Já. E o outro detalhe, Jernão, enquanto ele procura aqui a mensagem, é que ele chegou aqui tranquilamente, a esposa do seu adeus que está ali, fez o pagamento, passa no sistema, como se fosse um correspondente bancário, para quem está em casa entender, né? A senhora, quando recebeu ele aqui, não desconfiou de nada. Não foi isso? Não, boa tarde. Chegou, perguntando se recebia o boleto. Eu disse que recebia, foi até ele que falou que recebia. Eu estava dando a entrada em umas notas, aí eu parei para fazer isso. Quando estava no terceiro boleto para receber, ele saiu, que eu fiquei procurando e não achei mais. Aí, perguntei a ele, ele disse, sei não. Eu disse, ele não me pagou. Aí, quando a gente foi olhar, foi puxar pelas câmeras e foi quando viu que ele saiu nas carreiras. Saiu correndo? Correndo, foi. A senhora nem desconfiava ali? Não desconfiava não, porque eu acostumado a receber direto aqui, jamais eu imaginei que fosse acontecer um negócio desse, né? Porque eu estava recebendo para somar, para dizer o valor, né? Jamais eu imaginei que ia acontecer um negócio desse. Toda vez que a senhora ia passando ali no sistema, já ia debitando? Vai debitando, é. Já vai debitando. Aí a gente soma para poder ver, porque o sistema já calcula o valor que dá. Quando a senhora ligou para o banco, lá o banco disse, infelizmente já é debitado. Que não estornava mais não. Procurar a polícia. É, procurar a polícia, dar uma queixa, procurar e eu ia ter que arcar com o dinheiro, né? Porque era perdido já no caso, né? Aí eu tinha que arcar com o dinheiro. E daqui, Jarnão, que ele estava aqui pagando, pagou aqui, ele veio, ó, correu por aqui, não foi? Ó, passou por aqui, vamos mostrar aqui. E a câmera pega ele, ó, saindo e foi embora pela via ali, uma das vias principais aqui de Carpina. Mas tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O senhor Adair Wilson já fez aí o boletim de ocorrência. E ele achou aqui a mensagem e o golpe ele aplicou duas vezes, né? O golpista, ele procura alguém que vai no interesse de pagar algum tributo pela metade do preço, porque esse desconto não existe, tá certo? Para quem está em casa não caia nesse golpe, mas está aqui, ó. Acabei de receber hoje, eu só vi uma mensagem. Olha aqui, ó. Faço pagamentos de dívidas por 50% do valor. Pago energia, IPVA, multas. Então, a pessoa leva um golpe e ele vem aplicar outro golpe. A pessoa leva um golpe e ele vem aplicar outro golpe. São dois golpes. Não existe esse negócio de facilidade não, minha gente. Você tem que pagar o que é certo. Se não der para pagar a parcela, mas que existe não. Você está incentivando só a gerar mais canalhas feitas em camarada. Agora o senhor espera que a polícia encontre ele? Encontre ele, que é o motivo dessa entrevista. É só para encontrar esse cidadão aí e levar ele para a cadeia. E alertar também todo mundo. E para alertar o pessoal para não passar o que a gente passou. Porque eu já recebi meu dinheiro de volta. Já recebi que a moça foi lá, compreendeu e depositou. Mas eu não quero que ninguém passe o que a minha esposa passou aqui, não. Não é o valor de mil reais, nem dez mil reais, não. É só o ato dele. Aquela sensação ruim, que está sendo enganado. E não tem preço, meu amigo. Não tem preço mesmo. Pois é, para quem trabalha aqui todos os dias, duramente, né, Gernan? Sofrer um golpe como esse é difícil. Mas agora está nas mãos da polícia. Daqui a pouco a gente volta, Gernan, com mais informações. Esse golpe que foi aplicado aqui em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. Gernan. 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 Gernan.